Música Bonjour! Segunda parte do vídeo sobre a minha querida coleção de caneca, só que agora eu vou mostrar para vocês as taças e copos que eu tenho. Eu tenho... eu não tomo bebida alcólica, mas eu gosto de tomar algumas coisas em taças, eu ganho algumas coisas, como por exemplo, eu tenho essas duas tacinhas de licor, tá vendo como eu não entendo nada do livro? Eu tenho essas duas tacinhas de licor, que eu não uso para tomar licor, eu não gosto, eu gosto do álcool, eu uso ela para colocar algum creme, posso colocar algum mousse aqui dentro, um pouquinho, né? Eu posso colocar alguma vela bonitinha, pequenininha, posso colocar algum empequezinho, guardando aqui dentro, mas para licor mesmo eu não uso não, eu gosto mais para colocar algum creminho mesmo para tomar, ou para comer de colher trânsito. Então, eu tenho essas duas de licor, eu tenho essas duas taças de vinho também, eu acho muito bonito tomar as coisas em taças. É, brincadeira, é mais gostoso tomar as coisas em taças do que tomar no copo normal, porque o material é mais delicado, tem uma diferença na hora de você tomar, tem uma qualidade, eu ganhei também esses dois, e ganhei da minha avó essas duas taças de champanhe, que tem, vou botar aqui na frente no meu rosto, que deve dar para ver, tem um desenho, que o reflexo não está deixando muito, são aquelas folhas de plátano, isso aqui eu acho que é da Cade Vídeo, tem as folhas, mas aqui não dá para ver direito, eu não estou com o meu rosto, porque eu sou morena, dá para ver. Essas folhas de plátano, que são impressas, as duas tem, a pavada da minha mão, você vai te ajudar? Não, e o rosto mesmo, então essas folhas de plátano, tem impressas, eu acho muito legal, porque eu tomo suco, suquinho de laranja, suquinho de maçã, suquinho de maçã, e o que mais que eu tenho? Eu tenho três copos, que a gente veio junto com o jornal extra, não lembro quando, mas já tem um tempo já, eu tenho o da mamãe, mamãe extra amada, aí tem várias qualidades aqui em volta, competente, feliz, poderosa, bonita, especial, divertida, carinhosa e charmosa, uma gracinha, da mamãe que sou eu, tenho do papai também, papai extra forte, companheiro, aventureiro, presente, esperto, exigente, trabalhador, protetor, responsável, muito legal, e tem o do filho também, acho que eu vou falar, filho extra campeão, com skatezinho na mão, popular, antenado, gato, criativo, parceiro alegre, inteligente, talentoso, então é um para mim, e um para o bumbum, e um para o maridão, deixa eu separar eles aqui, para eu medo de quebrar, guardadinho, e temos as taças e copos de cerveja ou vinho para o meu marido, essa daqui, clube de cerveja, fóssil atleta, sem brincadeira, eu compro essas coisas, mas eu compro para mim, porque não é ele que usa, eu uso para tomar suco, para tomar água, até um chá, fica gostoso aqui, essa aqui é da Imaginari, aqui dá para ler, dá, da Imaginari, aqui, eu achei muito bonitinho, o clubezinho com o peizinho de volta, sócio ator, é maravilhoso, mas qual que a gente tem, temos esse copo da Emporio, é lindo, eu falo para vocês, eu vou falar de novo, esses copos são para mim, é muito bom de tomar suco nisso aqui, suquinho geladinho, laranja, tem esse aqui, da Emporio, que é um bar que tem aqui, antes era tipo mais para uma cafeteria, que vendia uma cerveja, que eu tinha importado também, vendia queijos também, eu comprava doce de leite e manteiga de ação lá, que eu adoro, é bom demais, a manteiga e o doce de leite de ação, agora eu tenho que achar aonde também, eu comprava bastante coisa lá, tinha uns queijos franceses também, agora tem mais, está mais na linha de bar, cerveja, tem uns lanches lá, são uma delícia, eu já comi pastelzinho lá, pastelzinho de francesa. Então, eu comprei essa daqui, lá em Emporio, delicato, desde 2013, que é desde quando tem a loja aqui. Ah, eu já comprei lá também, biscoito de Natal, comprei latinhas de biscoito, umas caixinhas, e o café da manhã de Natal também, dessa loja aqui, lá é muito legal, tem bastante coisa. Ah, essa daqui da Budweiser, que é bem diferençona, da Budweiser, que é muito maneiro. Tem essa coroa aqui, dá para ver, não sei se dá para ver direito o logotipo dela, não. Agora acho que dá para ver melhor. Essa aqui eu acho que tem na Lívia, americana fica de vídeo, né, sempre é a lote deles. Essa daqui que é da Brooklyn Brewery, Brooklyn Brewery, ok? Brewery, não é Brewery não, Brewery, 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 Brewery. E essa daqui eu mais gosto de tomar suco de laranja colorado, cervejaria colorado, natural de Ribeirão Preto. Gente, é muito bom, esses copos são melhores do que esses copos que a gente tem, esses conjuntinhos de seis para tomar suco. Até água, parece que tem gosto, quando eu coloco aqui, gosto demais. E tem essas duas taças também. As taças são mais decorativas, né, que eu acho elas muito deliciosas. Às vezes eu gosto ali mesmo. Essa aqui do Estée L'Artois. Estée L'Artois é francês, né, gente? Estée L'Artois, não. Estée L'Artois. Estée L'Artois. Olha que coisa linda. E tem esse douradinho na beirada. Parece que é um solzinho. Tem um solzinho aqui. Ou uma estrelinha. Estrela! 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 Bonito, né? Muito linda essa aqui. Tá. E o último da... Boemília. 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 Boa. 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 suco de uva fica lindo nela então são esses copos o meu favorito é o da colorada que eu mais gosto de usar para tomar suco naturalzinho e tomo nela então é isso aí essas são as copas e tapas quando tiver mais eu vou estar mostrando pra vocês porque eu gosto de comprar com suco a próxima vez eu vou comprar a da delirium que é uma taça tipo essa daqui da boinha só que ela é mais larga é uma taçona e tem os elefantinhos em volta é muito linda é linda de viver então por hoje só enveve o do bombom com as canecas e os copos dele e abiam tudo